Olá, eu sou Tamires Mariano, neurologista infantil, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas dúvidas comuns dentro da neuropediatria. Quando a dor de cabeça vira um problema? Então, toda vez que o indivíduo que já tinha uma cefaleia, ela muda o caráter, ou seja, eu normalmente tenho cefaleia duas, três vezes no mês, tomo um remédio e melhora. Agora, se no mês seguinte eu passo a ter uma dor muito mais forte, que não está melhorando com os analgésicos, associado a algum outro sintoma, pode ser enjoo, pode ser tontura, formigamento, qualquer coisa diferente, um componente que não tinha antes, isso tem que levantar a minha preocupação. Outra coisa importante é a gente pensar se é uma cefaleia aguda, uma dor de cabeça que começou agudamente, ou se é uma dor que a pessoa já tinha. Se for algo agudo, ou seja, eu nunca tive dor de cabeça e de repente eu acordei com muita dor de cabeça, numa intensidade muito forte e com algum outro sintoma ou sinal junto, eu tenho que procurar o pronto-socorro. Agora, se já é uma dor de cabeça mais crônica, mas que mudou o padrão, como a gente falou antes, eu posso marcar uma consulta sem ter muita urgência para conversar com o médico e ver qual o melhor tratamento para mim. Porque, em alguns casos, a gente ficar tomando medicação em casa por conta própria pode piorar a dor de cabeça, principalmente quando eu tomo em excesso. Então, se você tem uma dor mais crônica, procure o neurologista para ele te orientar qual é o tratamento medicamentoso ou não medicamentoso mais indicado para você. Para mais informações, acompanhe as plataformas de conteúdo da PagMenos. Programa, redes sociais e portal Sempre Bem. Tchau e até a próxima! Tchau, tchau!